Você está no canal Eliton Robacena. Inscreva-se no canal Carabao e o baile. E agora? Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo dovidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo com o amor Pode contar comigo pro que der que é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Será mesmo que ele te ama tanto, filha? Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madrugada eu não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender Foi ver que nem doeu e eu te esqueci E eu tô bebendo! Tô bebendo é porque eu tô feliz Tá feliz, filha? Eu tô feliz porque acabou meus dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar por mim depois Sabe quando a gente terminar um relacionamento Uhul! E senti um alívio Já passei por isso Você já passou por isso já? Fala pro Tom! Sabe quando a gente mete o louco Na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já voei batom pela cidade E ex-enfermeira sem calcinha Cadê o bota? Mas não acha o bem Fala meu bem! Só acha amor incompatível Foi o quê? Foi balde, desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Foi balde Foi de te buscar vida Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não fiz Se ela quer procurar Diz Se quer procurar, procurar Quem procurar, procurar Se eu tiver que escutar Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma amiga sua Duas Com olho igual que meu e a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu sei que o povo comenta A nossa separação Amor Caraval É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Então fala, bebê Mas eu juro que eu queria Aquele olhar de perdão No ar E a criança? Como criança em seus braços Eu me sinto um rei de sangue azul Gosto quando encosta em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Eu me sinto um rei de sangue azul Colo agora a sua boca em mim e faz Bilu, 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 bilu Se você não chego a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu Foram tantas indiretas Eu nem percebi Máximo Que o amor da minha vida Sempre esteve aqui Aí o amor da tua vida? Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse seu estado no seu coração Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma passei Guardei Nessa época aí era dois mil e quinze Por aí Não é, Rafael? Tu lembra? Eu quero ser o seu lençol macio Carabal Eu quero te aquecer no vento frio Tu lembra de muita coisa, né, filho? E com você também quero alegria Se o amor da tua vida tá aí Fala pra ela! Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar Eu vou chorar Gosto muito de você E aí, baby! Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Baby, eu quero o seu amor E assim, sem perceber Eu viverei em paz Por quem? Com você Eu viverei em paz Só eu e você e Deus Com você E mais de ninguém Você diz que não faz amor Com mais ninguém Não que não Está sofrendo agora Juro que estou bem E amigo Marcos tá aqui com a gente Um abraço pra você aqui do Tomáximo Aqui, você está sempre em primeiro lugar As graças que comprei Tive que guardar Todos os sonhos que sonhei Se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Vem adeus Vem adeus Essa paixão Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor ainda está vivo Não morreu Nossa história não vai terminar assim Pois eu nasci pra você E você pra mim Vou reacender a chama da paixão Andar embora essa tristeza Essa solidão Vou gritar que te amo O mundo vai ouvir E testemunhar o que eu sinto por ti Vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando Que saudade de você Escaça a hora do barreiro Seu nome que eu choro Um abraço pra vocês aqui do Tomáximo Me diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Que deixo o orgulho de lado E assuma quem me ama Que as coisas não vão indo bem Que tudo que estou passando Você está passando também Que a chama do amor Está viva em nosso peito O nome da música é Me tarde Volta amor Volta amor Mais tarde Um ano fez ontem Te chamo O show Onde está E vais voltar Eu sonho Se sai de mim Eu sofro Demais Meu lindo amor E aí Volte meu amor Micrófone da pajara Sem o seu amor Já nem sei O que é dormir Fazer a troca Tão horrível foi Tanto assim Onde tu estás Onde tu estás Eu te perdi Onde tu estás Eu te perdi Onde tu estás Onde tu estás Onde tu estás Furioso Carabao Toda minha solidão Se transformou Uau, um baile é um baile, né filha? A tristeza que eu sentia, também se foi E o amigo Weiger, da carreira Tubarão Você chegou E o DJ que quer comprar microfone de qualidade, é só falar com ele Sabes por quê? Encontrei paz Tenho você Toda a ternura Que eu procurei Só ao seu lado Eu encontrei Fique comigo Até o fim Quero que sempre Tom, tom Você aqui Aqui Quero que sempre Você aqui Queres tu saber Por quem manda-me quem foi Carabaú E aí? Pensa Sem paz Com o coração Vivendo a Deus Que aqui um dia vai te ver Me E aí pl see' E aí E aí E aí E aí E aí E aí Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer A gente amava a jovem guarda E dançava ei 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 Carabao A saia cada vez mais me Subia a minha tensão E numa festa de aronda Eu te dei meu cu O peco da cela tem ciúme Ciúme de você ainda tem Se é o que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tem Se é o que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei E aí o doutor Rodrigo Me fez te amar Toca mais uma tom Meu bem Deixa eu te beijar O que é que tu quer amor? Eu só quero amar Mais uma vez Mais uma vez Policial do Exército Você Deu vida para mim Eu te quero Eu te quero Mesmo assim Só nós dois Sempre só nós dois Aqui Porque tem um ovo especial Para lhes dar Você gostou daquela noite De prazer? Ai Ai Gostei e gostou Ah gostou né Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida porque Eu te quero Te quero demais Alô Gostei e gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida porque Te quero Te quero demais Vento Leva meu recado Pra ela Sopra bem no ouvido dela Tudo que eu vou lhe dizer Tom Tom Diga Vento Que é grande a minha saudade Saudade? Que não tenho felicidade Porque ela não está aqui Ela tá aqui! Descubra o paradeiro Que ela me viva Aqui! Pra acabar de vez Com esse meu tormento E o meu coração Voltará a sorrir Diga que estou sofrendo Sem o seu carinho Desde que ela se foi Ainda estou sozinho E nem por um momento Eu a esqueci O que é que tem do carabal? O que é que tem do carabal? Tem música suave Tem música suave As nossas preferidas Nessa primeira noite Nessa primeira noite Ãse como um momento Amor é que tem do carabal? Só está faltando Você chega em Tacarabal Canal no Youtube DJ Totó Máximo Loco desejo Por você Mais uma noite Sem te perder Loco desejo Por você Mais uma noite Cadê o garçom E garçom não refresca Pois você não sai do meu pensamento E o meu travesseiro Meu travesseiro Também sente a falta Dos teus abraços E beijos molhados Um pouco a pouco Pode até machucar Mas só assim meu amor E aí, Cão do Tamba Aqui Um segundo Pode até machucar Carabao Carabao E o baile O baile Tom Máximo Tom Máximo Carabao Carabao O que é que eu vou fazer Sem você Sem você Na minha vida Alô, baby Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer Sem você Na minha vida Então vem Então vem Vem Ser feliz Vem, meu bem Vem Vem, meu bem Vem, ser feliz Então vem Vem, ser feliz Nosso amor Um caso complicado De se entender Por que razão Pois as tumbanás Estragam o prazer Vem, Jackson Aqui O nosso amor É lindo É grande O encanto Não imagina Amor Por que brigamos Tanto Querida A gente Tem que se entender Meu bem Eu sei Que a gente Nasceu Um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo Aos poucos Pois não foi De brigas Que o amor Se fez Que o amor Se fez Graça e bom Está no ar E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje Guardei por você Com toda magia E encanta teu olhar Que nunca mais poderei Escutir E é exclusivo E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje Guardei por você E é embaradou A magia E encanta teu olhar Que nunca mais Poderei esquecer Em toda canção E declarar Em toda canção Vou te falar Que te procuro Em tudo o que faço Ver teu sorriso Em todos os lábios Em outros olhos O teu olhar E a tua voz E a tua voz Me dizendo Te quero E se você não quiser Mais voltar Te juro que vou cantar Com toda E aí Danilo Fala Thais Com toda Aqui Nessa canção Nessa canção Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir O mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero Te quero e peço pra voltar Te quero e peço pra voltar Te quero e peço pra voltar Me lembra do meu olhar Porque sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Já me esqueceu E o que eu posso fazer É me convencer De uma vez Que tenho que ficar sozinho E aí você vai chorar? Mas não tenho que chorar Eu não preciso sofrer com isso Por aí Edson! O que passou, passou Preciso encontrar uma forma Pra me reerguer E recomeçar A regra do jogo mudou Já que não sou mais seu amor Quero ir de volta ao começo O amor não tem preço Felicidade urgente Clama no meu coração E pra recomeçar Preciso ser feliz Precisamos conversar sobre amor Se ele ainda vive ou se apagou Se é realidade ou ilusão Deixamos de fazer coisas pequenas Como manda flores ou poemas Coisas que alegram o coração No dia a dia! No dia a dia conseguiu empraquecer Rodrigo 3, 2 Aqui No lugar de carinho Os brigas foi que restou E a festa da regaça Tudo confirmado com o Carabal Carabal! Rafael Dores já disse que vai! E aquele rodízio de peixe vai rolar Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Que a vida nos engane Tanto assim Te amo E não aceito te perder Não deixarei Que o nosso amor Chegue a esse fim Carabal! Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos Carabal! Você não ligava para minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida o inferno do meu coração Eu te amei Como ninguém mais te amou Meu amigo Silva Da comunicação visual Tá aqui do Carabal Como ninguém mais te amou Eu perdi Mas você também perdeu Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Eu perdi Mas você também perdeu Eu nunca vi Tanta lábia Essa mulher O que que ela é? É uma coisa séria Muito! Amor e a traição me deu Eu sempre, sempre quis me perder Uma coisa vou dizer Tem veneno Do teu sorriso Eu até Fiquei confuso Olha daqui a pouquinho Olha daqui a pouquinho o Carabal Olha daqui a pouquinho o Carabal Olha daqui a pouquinho o Carabal Daqui a pouquinho Uma coisa vou dizer Sábado o Carabal No planeta show Domingo Domingo O Carabal O Carabal O Carabal O casota E o da verdade O desengano De um falso amor Ao lembrar de tu Me deixaste assim Sem ao menos Me dizer adeus Foi tanto que Já me deu Mixando todas Pra você dançar Tom Máximo E aí Alex Eu sei que já não me quer Você diz o que é Que és o meu homem Eu sou sua mulher Tentar de ser que amo Outro rapaz Não me satisfaz Te reconquistar Eu sei que sou capaz Eu sei que eu errei E agora é tarde Olha a tarde DJ Silvio Mas a cada dia Eu te quero Sempre mais Você não quer que eu vá Então pra que brigar Pegue minha mão E vamos conversar Pra tentar voltar Vamos conversar Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima caiu Carnaval! Não posso mais brigar Amor Tenho que ir Vou viajar A noite vem caindo Vi o teu rosto Tão bonito É hora de partir A Deus Mais brevemente Eu vou voltar Eu não vou ficar sozinha Eu não quero mais sofrer Por isso não me deixe E amigo Sidney dos prostitutas Me dê um pouco de carinho E onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu E aí Sidney dos prostitutas Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Pra você eu vou voltar Volte logo Pra você eu vou voltar Volte logo Pra você eu vou voltar Volte logo Volte logo meu amor Nosso canal no YouTube DJ Tomás Carabao Joguei pro alto uma paixão Pega do som, né? Talvez um dia volte a te encontrar Bora, Guiá! Vem, sei Queria te amar Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei Namorei o gatinho mais lindo do corcinho de inglês Lembro seus carinhos Como eu queria te encontrar em qualquer lugar Seu telefone e endereço celular Não consigo te contar que tá Agora vou te esperar Eu despedicei no mundo aquilo Que um dia me fez sorrir Sei que não é tarde para mim Tentar, 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 tentar te reconquistar Banda floresta nativa Sabe aquela mulher que fica preguinando Vou te seguir Por onde você for Sai ela Não vou te abandonar Preciso desse amor O que que é? Fala pra mim É humilhante Não quero nem saber Eu sei que estou errada Preciso de você Não acredito que não sinta mais nada Tudo aquilo que vivemos Foi um sonho que passou Ele jurava, né? Você jurava que me amava Tudo aquilo era mentira Só lembrança que restou Não, 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 meu amor Não me deixe Não, 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 meu amor Não me deixe Não me deixe Aí, DJ Tom Solta, Tom Tá na hora da gente Vira as batidas E ouve você DJ Tom Montando todo mundo pra dançar Não, 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 não Não amou para mim, não Você estava mentindo Máximo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim E vai dançando E vai dançando E vai dançando E vai dançando Vai lembrando Vai lembrando Vai lembrando Vai lembrando Vai lembrando Exclusivo Lembrando dos momentos Que não voltam mais Chegando ao Fuxico Onde te encontrei Agora em minha vida Tudo é capaz No clima do Fuxico Eu me apaixonei O Fuxico é nossa praia Nosso ninho Vem pra cá Na praia do fara O bosqueiro é o meu lugar Nas ondas desse mar Vou outra vez me apaixonar Foi lá que eu te amei Caraval Foi lá que eu te amei O Chico do Faro Vou te encontrar Foi lá que eu te amei O Chico o amor está no ar Foi lá que eu te amei O Chico do Faro Vou te encontrar Foi lá que eu te amei O Chico o nosso amor está no ar Aquele relacionamento Que cai na rotina Ai você quer abraçar Ele não quer Você quer beijar Ele não quer Alguma coisa tem Tento te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Aí eu vou te perguntar O que foi que ele fez? Me trair É... Um jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar É só uma fase Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vai E as enfermeiras sem calcínio aqui do Carabal Carabal Partiu Cabotá Não é doido Vira, vira Não deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias demais Nem sua emoção vencer o seu pensar Não vale a pena Não vale a pena você se calar Ninguém Fere sem se ferir Meu bem Só quero te ver feliz Solte a emoção Me deixe se levar Não vale a pena você se calar Juntos nesse som vamos viajar Na ponte aérea pra Belém do Pará Hoje me deu uma vontade louca alucinada Me declara pra você Me amar é tanto mais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano sem medo nenhum Quero te prometer O que você quiser Todo o meu amor Estrela guia Me carregue Para onde for Beating the world that I want I love you Curtindo a nossa canção Com a equipe das caras Música Você só usou e abusou e fez de mim O que bem quer, o que bem quer Como foi no aceite me entregando loucamente Como quis ser tua mulher Se você quer então vai Porque atrás não vou, não, não vou Juro não te quero mais Porque me machucou, magoou Você só usou e abusou e fez de mim O que bem quer, o que bem quer Como foi no aceite me entregando loucamente Como quis ser tua mulher Se você pretende viver um grande amor Sou seu amigo, eu sou o seu cantor Seu poeta amador Seu compositor Do seu corpo escondor Seu surfista, seu mergulhador Se ele quiser falar de amor O que que ele tem que fazer? Pra se falar de amor Eu já vivi o amor E posso falar Hoje eu vou de HP 20 Por conta Você feriu meu sentimento Mentiu-me, eu sou e não quer mais Direto Você feriu meu sentimento Oh, ai Sei, outro amor vou encontrar Eu sou e não quer mais Eu sou e não quer mais Eu sou e não quer mais O que é isso? Nosso canal no YouTube DJ Tom Máximo É pra virar É pra virar Ainda vejo molhado Ainda vejo molhado Tom Máximo Tom Máximo Máximo Você não sabe o que eu vivi Carabao Quando você me deixou pra trás Com saudades eu sofri Na esperança de você voltar Como é que é? Por favor Venha me encontrar Não suporto mais Meu amor Sem você Baby Tô aqui no Carabao Te esperando sempre Tô te esperando aqui no Carabao Querendo te amar Pra sempre Tom Máximo e Silvinho DJ Moisés Trocão pra gente Nunca mais vou te deixar Partir É fruto sensual Foi por você Que eu me apaixonei Perfeitamente Enlouquecida Você Já já a gente vai dançar Agarradinho Eu não consigo Me controlar Mas eu quero fazer uma sequência Dessa época aí do Voz Essa época aí Tem que fazer Mas pra machucar o coração Então machuca-se Tudo que a gente viveu São motivos pra sonhar E eu me encontro só Penso em você Olhando E a chefe Cleia do sushi Rui Barbosa Como se fosse Os carinhos seus O barulho das ondas São os seus sussurros Na hora do amor Eu me vejo assim Só pensando Em você amor Vendo o sol se for As estrelas E a luz do ar E a noite cheia E eu continuo Eu sou Pensando em ti Vem pra mim Está tão frio aqui Está o quê? Está tão frio aqui Já amanheceu Não te vejo Continuo Sozinho Esperando E pedindo Para o mar Trazer você Se essa pessoa Está contigo Olha pra ela e diz Não te apaixona Por quê? Diz Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem Eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite Que logo tem fim Eu te falei Meu bem Eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me dê nas mãos Logo você que era acostumada A brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora vou curtir a vida Chora! Chora! Chora e me liga E implora meu beijo de novo Quem sabe eu vou te salvar Você já mentiu alguma vez? Diz que ia dormir Mas veio pro Carabao? Eu que planejei contigo Uma vida inteira Alô! Quem ia te dar o sol Se a primavera Mas você brincou comigo Com o que eu sonhava Eu te dava tudo E não me dava nada Não me dava nada Não te dava nem o Pix Agora siga seu caminho E pare com seu jogo Você mentia na minha cara E eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada Que não enxergava Tudo era mentira Era uma farsa Era uma farsa Era uma farsa Eu disse Eu te amo Você disse Eu quero Possuir contigo Uma vida inteira Prometo te amar Te dar meu paraíso Joga lá pra cima Vai jogando lá pra cima Vai jogando lá pra cima Tem uma história pra te revelar Um segredo que não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço Não se assuste não Antes de te conhecer Eu já te amei Antes de te amar Eu já me apaixonei Sofri tão calado Guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela E ela não me via Falava o tempo todo dela E ela não sabia Pesquisei seu endereço E as flores eu mandei Um cartão anônimo Escrito te amei No dia seguinte Quis me aproximar Peguei o ônibus Que ela iria pegar Na próxima parada Ela embarcou E com um olhar apaixonante Ela me olhou Era você A menina dos meus olhos Que eu me apaixonei A menina que as flores E o cartão eu mandei Pra anunciar que era amada Mesmo sem saber Admirada muito antes De te conhecer Era você Me perdoe esse tempo Todo sem falar Bem antes de te conhecer Você vivia vagar Os meus bolões Corropeçando o tambor Até que um dia Dentro do ônibus Aconteceu As nossas vidas Se encontraram Obrigado Daqui a pouquinho O Kemetá recebe o caramal Me magoou Não pensou no nosso amor Brincou comigo e me iludiu Ficou com o outro E não pensou em mim Ao meu lado Sem mim Fiquei Me humilhava Mas eu supo Por atrás Agora vem dizendo Que acabou E no meu peito Só a dor ficou Levou Todo o meu amor Mas eu espero E ela não te ama Te venero Lembra quantas noites Eu fiquei Chorando por você E nunca te deixei Mesmo se assim Você quiser me deixar Mas como eu te amo Ela nunca vai te amar Nossa, sua escolha Toma decisão Feche os seus olhos Deixe o coração E ela 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 Não Eu Eu Tome sua decisão Ela 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 Não Eu Eu Tome sua decisão Ela Ela Não Eu Eu E doida E doida Dessa porra Tomei Monteiro, Sâmia e Banda Mega Estilos, a marca do sucesso. Tu, 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 pinaba. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que amam. Eu tô dividido em você, tá também? Estou dividido. Já não sei mais o que é certo. Difícil é decidir qual das duas é certo pra mim. Difícil é decidir qual das duas é certo pra mim. Siga meu canal, DJ Tom Máximo, Tom Máximo, e ative o sininho. Eu sou das bifes do rock, com seguidores vou estar. Eu vou com as bifes do rock, e seus seguidores vão te encontrar. Bora lá, Dudu! A referência do Tecno Melody. Banda Mega Team. Não consegui entender você, não consegui entender você, num lugar que eu vi você, num lugar que eu vi você. Eu vou sair com a equipe dinamite, por ti minha vida, amor. Eu vou sair com a equipe dinamite, me amando como nunca, amor. Eu vou sair com a equipe dinamite, eu vou sair com a equipe dinamite, eu vou sair com a equipe dinamite, me amando como nunca, amor. A referência do Tecno Melody. Banda Mega Team. Ai, Dudu! Tudo que sinto por ti não tem explicação. Eu sempre me pergunto como ver um basta nesse meu rancor. O que eu vou te encontrar no Globo Negro, hoje eu vou te amar. Nessa batida eu vou enlouquecer, nessa vida louca eu quero só você. Com o DJ Vanderlei eu vou dançar, DJ Runa e Camila agitar. Nessa peça eu tô curtindo o meu amor, o Globo Negro é esse som que é o show. Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver, em Abaipertuba eu tô curtindo com você. Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver, com o Globo Negro nessa peça eu vou enlouquecer. Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver, em Abaipertuba eu tô curtindo com você. Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver, com o Globo Negro nessa peça eu vou enlouquecer. Obrigado.